É natural de Uberlândia e escolheu a profissão influenciado por filmes que assistia na adolescência. Formou-se na UFO e fez especialização em São Paulo. William Manuel Cecílio, no quadro Médicos e Suas Histórias. O William Manuel Cecílio nasceu em Uberlândia, filho de Manuel Cecílio Jorge, de Juhren Cecílio Jorge. Fiz toda a minha parte de escolaridade até a minha faculdade aqui na Universidade Federal em Uberlândia. Fiz a minha residência médica aqui e fui fazer a minha especialização em São Paulo. E voltei, me inseri no quadro clínico aqui do Hospital Santa Genova e estou aqui desde 1985. Formei em 1982 e atuo na área do aparelho digestivo. O meu interesse desde menino em assistir filmes que retratavam a vida médica. Então meu pai e minha mãe, inclusive eu tive a infelicidade de perder a minha mãe muito nova, eu tinha 12 anos. Mas o tempo que eu vivi com ela foi muito intenso e ela lembrava disso enquanto ela foi viva, morreu com 34 anos. E do quanto eu falava em ser médico pelo fato de eu destacar o filme, destacar a imagem médica, o branco do médico. Não só examinando, mas curando. Eu sempre falei isso a minha vida toda e acabei tendo a felicidade de fazer esse curso. A especialidade também, eu sempre tive muito o perfil voltado para soluções mais rápidas. Eu sempre falava que eu não queria fazer só área clínica. Eu ia fazer uma especialização voltada à área cirúrgica. Que quando eu escolhi a área do aparelho digestivo, também foi uma coisa muito forte ligada à doença que levou a minha mãe. Ela teve um tumor intestinal que acabou tirando ela muito cedo de todos nós. O começo sempre é mais difícil, mas eu tive aqui o abraço dos colegas de Santa Genoveva, o departamento de cirurgia que me abraçou aqui de uma maneira bastante terna, amiga. E com isso eu tive um ambiente, uma atmosfera muito boa. Eu faço medicina por amor. Eu sempre, como eu falei para vocês, desde novo, menos de 10 anos eu falava de fazer medicina. E eu sempre fiz isso por amor. Eu tenho depoimentos aqui de pessoas que não deixam alguma coisa, por isso que são poucos, mas pessoas que falam que deixam a gente emocionado. Então não é só como médico, não é estando aqui atrás de uma mesa tentando garantir o meu recebimento. Mas não, ajudando, esclarecendo, ouvindo. Muitas vezes o paciente senta aqui. A maior angústia dele é ter a capacidade de ser ouvido. E hoje a medicina, ela está numa situação que cada vez mais o médico tem muito pouco tempo. E eu desprendo o tempo necessário. Eu costumo dizer que eu não perco o tempo. Eu ganho tempo na relação dessa anamnese, que muitas vezes eu acabo nem deitando o paciente na minha mesa aqui. Ele cabe indo embora, orientado, muitas vezes emocionado, e volta falando da melhora dele sem remédio, que o doutor Helio não prescreveu nada. Então, essa medicina, que ainda, graças a Deus, eu procuro fazer, e tem muitos médicos que fazem, até melhor do que eu, mas eu faço de uma maneira onde eu coloco amor acima de tudo. Eu coloco todo tipo de... Não é só de ser muito atencioso, não. Procurar ouvir, procurar participar. Deixo meu telefone para que liga em qualquer momento. É o participo de uma maneira efetiva na vida do indivíduo. Isso aí me garante, melhora. Muitas vezes, como eu te disse, muitas vezes não é um medicamento que vai curar. É a maneira de conversar, a maneira de ouvir e de você orientar. É muito mais do que só a gente ter a visão de médico, ou só ter a aparência de médico. Porque muitas vezes você tem essa relação achando que tudo aquilo que você determina, você está do lado do conhecimento e ele está do lado de quem ouve. E essa relação, esse binômio, ele pode ser muito mais aprimorado e melhorado. Então eu percebo que quando eu procuro ser o mais simples, a pessoa que eu saio da minha capacidade de médico, mas sento também como ouvinte William, a gente percebe que essa relação, ela tende a só melhorar. Graças a Deus eu não me arrependi ao longo do meu tempo de escolher o que eu faço. O maior orgulho que eu tenho é esse de fazer por amor e fazer com amor. E lembro da satisfação, muito assim, por várias vezes repetidas, na minha presença, na minha ausência, do orgulho também que o meu pai tinha de eu ter seguido, o seu Manuel Cecília de eu ter seguido isso. E ele ter ouvido de outras pessoas, que ele me trazia muitas vezes a conversa de outros amigos dele que consultavam comigo, como é que era o meu procedimento, como é que era a minha conduta aqui dentro do consultório, como é que é a minha atenção. Então, esse orgulho não é só meu. Eu vivo hoje, depois dos 11 anos que eu perdi o seu Manuel, no sentido de somar o orgulho que ele teve. Isso me deixa muito mais orgulhoso de tudo aquilo que eu escolhi, daquilo que eu tento fazer. Minha vida médica, só momentos que, seja cirúrgico ou não, mas momentos que me trazem uma alegria muito grande, que mostrou para mim que realmente o meu perfil era de ser um profissional na área médica. Muito satisfeito e feliz de tentar e conseguir. De uma certa maneira, claro, não é tudo, mas passar isso para o paciente.